Fala galera, bem-vindos a mais um anéis rápido. No vídeo de hoje, vou falar tudo pra vocês com eu, lá em São Paulo, andando na Sumra Robô. Uma moto conhecida no mundo inteiro, uma marca e uma moto conhecida mundialmente, que conta com design e um acabamento primoroso. Mas será que o seu preço é interessante? Será que ela veio aí pra brigar com a EV1 Sport, por exemplo, da Volts? Pois é, fica agora no vídeo pra entender tudo sobre isso. Pessoal, há algum tempo atrás, andei lá em São Paulo, na própria motinha da Sumra, a Robô, que é vendida lá em São Paulo pela Cicloway. Na verdade, uma revendedora aqui do Brasil muito famosa, talvez uma das maiores revendedoras do Brasil, e importa oficialmente a Sumra Robô aqui pro Brasil. É uma scooterzinha bem legal, ela conta com um design assim muito bonitinho. Ela lembra muito, por exemplo, as motos da New, a New Scooter. Já vou falar um pouco mais sobre isso no final do vídeo. Mas ela conta com um design bem legal. Conforme vocês já estão vendo aí, ela conta com um design bem minimalista, tá? A Sumra Robô. Vou chamar ela só de Robô pra ficar mais fácil. Ela conta com um design bem minimalista, mas não peca em nada, tá? Principalmente em desempenho e acabamento. Realmente, o acabamento dela é um dos melhores acabamentos de motinhas elétricas, scooters elétricas que eu já vi na minha vida. É excelente, ela conta com tudo do melhor. Inclusive, esse design aí de uma scooter relativamente pequena, pelo menos visualmente, mesmo eu sendo grande, não me senti apertado nela. Mas ela parece assim pequena, só que com rodas grandes. É um design bem famoso no mundo inteiro. Como disse a própria New também, utiliza em alguns scooters deles. A New Brasil. Pra quem não sabe, eu vou deixar aqui no izinho o vídeo da New que eu gravei também lá em São Paulo. E é bem legal, né? É um design que é uma scooter compacta que conta com rodas grandes. Então isso dá aí um conforto bem legal pra ela, uma altura do solo também interessante. Então acaba sendo bem interessante, tá? Essa motinha conta com umas especificações bem legais. Eu vou deixá-las aqui pra vocês darem uma olhada aqui. Opa! Darem uma olhada aqui agora. Vocês vão ver que essa moto conta aí com um motor de 3.000 watts de potência. Conta também, como vocês estão vendo aí, com freios a disco na roda da frente e na roda traseira com CBS, freio combinado. Então, o que as motos mais modernas, tirando o ABS, tem hoje em dia é o CBS. Que o ABS a gente sabe que é um sistema um pouco mais caro. Nem motos que são superiores em tese a essa. Tem o ABS aqui no Brasil, por exemplo, com uma Volta CBS. Mas o CBS já, com certeza, já ajuda muito mais do que um freio comum a disco. Então ela é uma tia que tem freio a disco na frente e atrás, CBS. Conta também aí com um espaço bem legal embaixo do banco traseiro. Realmente o espaço é interessante. Cabe um capacete ali, cabe bastante coisa. Por que ela consegue esse espaço, pessoal? Porque embaixo, a bateria dela vai embaixo, onde você coloca o pé. É um design bem interessante. A própria Sunra desenhou essa motinha para ter esse design bem interessante lá embaixo as baterias. Então são duas baterias bem inteligentes. Falando das baterias, são duas baterias de 72 volts e 20 ampere. Então tá aí uma motinha de 72 volts. Isso a gente sabe que é um indício de que a motinha anda bem. De fato, ela anda muito bem. Então ela tem uma puxada. Uma das mais fortes, talvez mais fortes até do que a própria Volts EV1 Sport. E também mais forte do que a Niu GTS. Então, dessa categoria, acho que ela é uma das motinhas que tem a puxada mais forte que eu já vi. E realmente me surpreendeu bastante a puxada dessa Sunra robô. Para finalizar as suas configurações, as suas especificações. Na verdade, ela tem essas duas baterias que contam aí com 72 volts e 20 ampere cada uma. O que dá a ela uma autonomia de até 130 quilômetros. A gente sabe, em condições ideais aí, andando relativamente devagar, com uma pessoa relativamente leve. Então, ela pode chegar até os 130 quilômetros de autonomia, o que é bem legal. Também, o seu motor de 3 mil watts ou 3 quilowatt de potência nominal. Ele chega mais do que isso em potência de pico. Lembrando que a própria EVS também tem a Volts EVS 3 mil watts de potência de pico, se eu não me engano. Ou E3 ou E4. E ela chega a picos maiores. Aqui, a Sunra robô não tem a sua potência de pico divulgada, mas nominal já são 3 mil watts. Então, é bem legal. Ela também, esse motor propicia para ela uma velocidade de até 80 quilômetros por hora. O que, dentro de cidades, é mais do que o suficiente. E mais do que a velocidade final dela, é como ela chega nessa velocidade. E eu posso afirmar para vocês que ela é uma das motinhas, uma das scooters elétricas mais rápidas a chegar no seu top speed que eu já vi. Realmente, ela anda muito bem mesmo. E só você fazendo um test drive para você ter noção de como essa motinha anda bem rápido. Ela estica, ela estilinga, né? Estica muito rápido. E é o que você vai usar no dia a dia. Você dificilmente vai atingir 80 quilômetros por hora dentro da sua cidade. Que é a proposta dessa scooters e não é para você pegar rodovias. Então, isso é bem legal. Vale a pena abrir um adendo aqui e falar que, pessoal, é uma moto, tá? Não se engane pelo visual. É uma moto completa. Tem setas, piscas, alertas, farol, lanterna. E também, como qualquer moto, você precisa de habilitação do tipo A. E também, você precisa emplacar ela, tá? Lembrando a questão do IPVA. Alguns estados pagam IPVA, veículos elétricos, outros não. E outros você paga com um desconto bem grande. Então, vai depender do estado que você está morando. Se informe melhor para você conseguir saber como que ficaria IPVA de uma motinha elétrica no seu estado, tá? Para finalizar o vídeo aqui, queria falar sobre algumas coisas bem legais. Do acabamento dela, que é realmente primoroso. Você não ouve barulho nenhum quando você anda. Você passa em locais, buracos e qualquer lugar. Você não ouve barulho nenhum de plástico balançando. Uma coisa que é legal, que para mim exemplifica tudo o carinho deles. O painel dela é lindo. E ela tem uma coisa que é bem legal, que é o leitor digital. Exatamente como o seu celular. Que, à vez de você ligar, a moto precisar da chave. Ela vem a chave, sim. Mas você pode configurar o seu leitor digital. Então, você liga a moto com o seu dedo ali. E você consegue só chegar ali, botar o dedo e ligar a moto e ir embora. Não precisaria de uma chave, que é bem legal. Também, claro, você consegue desligar ela com a sua digital. E que é bem interessante mesmo. É uma das poucas motos que eu já vi. E é um sistema bem legal. Não sei por que mais motos, infelizmente, não tem esse sistema, tá? E eu queria falar um pouco sobre a... Ela é muito parecida mesmo com a Niu. A Niu GTS, que eu testei. Ela tem até uma potência em números parecida. Só que eu posso afirmar que sim. Ela anda um pouco mais do que a Niu. Nada absurdo, absurdo. Mas sim, anda mais claramente mais do que a Niu. E também acredito que ela... Não coloquei lado a lado. Mas acredito que ela ande até mesmo, pelo menos de arrancada, mais do que a própria EV1 Sport da Volts. Então, é uma motinha bem legal. Poderia dar bastante trabalho pra Volts, EV1 Sport. Se não fosse um único detalhe, que é... Vocês vão me perguntar muito, com certeza. O preço. Sim, pessoal. Eu não tenho o preço dela 100% aqui no Brasil. Mas eu tenho uma estimativa. Perguntei lá pro pessoal. Eles me deram uma estimativa. Primeiro. Essa moto, pessoal, não é cara aqui no Brasil. Ela é cara em qualquer lugar do mundo, tá? Eu levantei o preço dela lá na Europa. E ela tá custando por volta de 3.500 euros. Lá na Europa. O que daria só em conversão direta. Tirando o frete. Que está caríssimo. Vale lembrar. E os impostos de importação. Que também são altíssimos aqui no Brasil. Ela tá lá fora. Os 3.500 euros. Dá por volta de 22.500 reais. Geralmente a gente faz uma conta de padeiro aí. Que é o dobro, né? Então de 22.000 chegaria por 44.000 reais aqui no Brasil. Mas, felizmente. Ou não tão felizmente. O pessoal da Cicloway me falou que essa motinha tá custando um pouco mais de 30.000 reais. Tá? Então tá 35, 37. Mais ou menos 30.000 reais. 30 e poucos mil reais. O que sim, é absurdamente caro. Se a gente colocar que é uma motinha elétrica. Que tem características próximas a outras motinhas aqui no Brasil. Que custam quase a metade desse valor. Mas, como disse. Não é a mesma proposta de uma EV1 Sport. Ou de outras motos que tem aí. Parecidas com essa. É uma moto super premium. Que conta com acabamento premium. Tudo que você vai imaginar de premium nela. Claro. Ainda assim eu acho caro. Mas, tá aí a moto. Essa é a Sumra Robô. Como disse. Uma motinha sensacional. Realmente uma das melhores que eu já andei na sua categoria. Então pessoal. Basicamente esse foi o vídeo. Se inscreva no canal. Para não perder novas motos. Veículos elétricos em geral. A gente analisando aqui. Um forte abraço. E até a próxima.